Se o nome do estado de Goiás tem origem nas forças da natureza masculina dos índios goiases, a capital goiânia foi uma semente plantada e regada com a poesia de um nome feminino. A cidade encanta, seduz, abriga e conforta hoje mais de um milhão de apaixonados. Ao completar 86 anos, o destino quis fundir sua história com o prefeito, Iris Rezende, que também completa 86. Ele foi e continua sendo um jardineiro importante. Ora fuça como um tatu, cavucando obras em todos os quadrantes, ora se torna criança nas asas do mutirama. Olho no olho, inegável, Iris está no rol dos ícones que representam a cidade. Mas indócio, imprevisível e sedutora, Goiânia nunca será de ninguém em particular, pois o seu nome de mulher se ergue no trabalho árduo de milhões de amores que vão dizer amanhã o seguinte. Meus parabéns, querida.